E nesta semana tem programação especial na rádio Bandeirantes em comemoração aos 86 anos no ar. Um fórum irá discutir os desafios do Brasil nas áreas de educação, urbanismo, saúde e economia. Nesta segunda-feira, o fórum Caminhos para o Futuro começou discutindo os desafios da economia. A abertura foi com o secretário extraordinário da reforma tributária do Ministério da Fazenda. A gente estima esse impacto, com base em alguns estudos econômicos que foram feitos, em um aumento entre 12% e 20% do PIB potencial do Brasil após 10 ou 15 anos, depois de aprovada a reforma tributária. Outro tema foi o crescimento sustentável. O verdadeiro verde não pode ser a cor desbotada que hoje prevalece na discussão do comércio internacional. Mas tem que ser o verde tropical de um país que tem, em cada propriedade, pelo menos 20% de florestas garantidas, se for na Amazônia, 80%. Reforma tributária, cabulso fiscal, juros, situação macroeconômica do país. Juliana Rosa, o tempo voou, passou demais. Os debates vão até a próxima quinta-feira. Entre os confirmados, a presença de autoridades, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e o vice-governador do Estado de São Paulo, Felício Ramu. Ainda tem painéis sobre educação, urbanismo e saúde. Todos são transmitidos ao vivo pela rádio e pelas redes sociais da Rádio Bandeirantes.